Claro, oiê Rosa Caveira! Rosa Caveira é o Jumar! Rosa Caveira usa maquiagem apenas para ser lembrada Quem enxerga além de sua imagem entre as rosas vê a mais pele de caveira Não vê nada, a imagem é terrena Criativo foi quem a desenhou no mundo espiritual Todo mundo é igual, força, luz, paz e amor Rosa Caveira usa maquiagem apenas para ser lembrada Quem enxerga além de sua imagem entre as rosas vê a mais pele de caveira Não vê nada, a imagem é terrena Criativo foi quem a desenhou no mundo espiritual Todo mundo é igual, força, luz, paz e amor